É importante que além de promover o esporte, que é saúde, ajudar as pessoas, isso também cria um ciclo positivo de reação da sociedade, porque as pessoas quando veem algo assim, elas acabam se lembrando que existem pessoas que não tem o que comer. A gente acordou pela manhã hoje, fez uma refeição, mas tem gente que levanta pela manhã e simplesmente não tem o que comer. Então isso acaba despertando a sociedade para olhar para essas pessoas. Legal demais, esse trabalho social é incrível, eles fazem um trabalho lindo, esse pessoal não sabe brincar, quando eles se põem para fazer esse tipo de trabalho, 350 toneladas. Sabe quanto? 350 mil quilos. Quantas pessoas vai ajudar, né? Olha, outro dia eu fiz um evento com eles, a gente fez um jogo lá no Barueri, eles falaram, Gotino, vamos fazer um evento, um jogo de futebol, amigos do Gotino com amigos do Luiz Fabiano, vamos juntar uma galera para juntar uns alimentos. Falei, pô, claro, vamos fazer, fizeram o jogo. No final eles me falaram assim, 80 toneladas de alimentos arrecadaram. É uma coisa maravilhosa, porque juntos os alimentos montam a cesta. Você imagina uma família que está passando fome e chega uma cesta, a pessoa abre, tem um arroz, tem um feijão, bacana demais. Bom, primeiro dia do mês de maio, primeiro de maio, dia do trabalho. Dia do trabalhador, eu prefiro. A Fabiola vai revelar o nome de um famoso e o primeiro emprego desse famoso. São 10 famosos separados. Vamos começar com qual? O que é isso? Quem? Tata Werneck. Tata Werneck. A gente não entende uma palavra. Tata Werneck. Qual foi o primeiro trabalho de Tata Werneck? Tata Werneck, que hoje ela é humorista, tentou ser atriz. Ela foi vendedora de cosméticos. Vendedora de cosméticos? Podia ter continuado como vendedora de cosméticos. Ai, Lobis, acha que ela não deu certo? Ai, que olho venenoso. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, seguinte, segundo famoso. Ó, o Marcelo D2. Marcelo D2. O cantor. Eu gosto das músicas do Marcelo D2. O que é que hoje faz maior sucesso como cantor? Ele foi porteiro. Foi porteiro? O Marcelo D2 já foi porteiro, o primeiro emprego dele. Olha aí. Agora, uma pessoa aqui da Record, um apresentador aqui da Record. Vai. Que foi, olha só, é o Celso Zucatelli. A HC, ator. Que ator? Ele foi o quê? Errou! O primeiro emprego do Celso Zucatelli, ele falou pra mim, que foi monitor de acampamento. Monitor de acampamento. Fim imaginando ele lá. Então vamos no pique, agora eu falo a famosa, você fala o emprego. Tá bom. Grazi Massafera. Grazi Massafera foi manicure. Manicure. Manicure a Grazi. Apresentadora Daniela Albuquerque. A Daniela Albuquerque foi babá. Atenção, Daniela Albuquerque foi babá. Daniela Albuquerque foi babá. Hoje ela é apresentadora. O nosso querido Edson Celular. Ele vendia celular? Não, não vendia celular. Ele foi corretor de imóveis aqui em São Paulo. Corretor de imóveis, 6%. Hoje é um ótimo ator, né? Vamos lá. Munhoz, cantor Munhoz, da dupla Munhoz e Mariano. Ele foi entregador de cestas básicas. Olha aí. Entregava cesta básica? Exatamente. A gente acabou de falar de cesta básica aqui, ó. E o Mariano? O Mariano, ele era entregador de marmitas preparadas pela mãe dele, a Dona Tina, que inclusive veio a gente. Um beijo pra Dona Tina. Beijo, Dona Tina. Olha aí, Munhoz e Mariano. A Valesca Popozuda apareceu na tela? Ela foi frentista em posto de gasolina, fogo de combustível. E por último? Alessandra Negrini, ela foi professora de inglês. Vamos lá. Muito bem. Agora no pique eu preciso dos beijinhos do lobby. Vamos lá. Beijo pra Valesca Melnichek. A Valesca é nossa colega de trabalho e faz aniversário amanhã. Beijo, Valesca. Beijo. Mariano Mendonça, pro Juliano Graminoli e pro Carmo Santejo, pra Lúcia Magna, pro Ricardo e pra Isadora lá do Itaibu e pro Isabel Pito, rei do suco e do chocolate. Quem faz aniversário hoje? Ivani Iara e o nosso querido montanha André Estopa. Grande montanha. Fabiola? Rapidinho aqui, hein? A Tatiana, que eu conheci ontem lá em Perdiz, e a Shakira, cachorra dela, um beijo melhor pra cachorra. Ela sempre vê a gente. O Luan Almeida, que vê a gente também, tá vendo agora, inclusive, não me morde. Ele é gêrio do Zé, marido da Paula, minha prima. E um beijo pro Benício, tio do Neymar, que vê a gente também, tá fazendo aniversário hoje. Um beijo pro neto do Mauri, lá de Matão. O Leone das Mulardes, tá fazendo 16 anos. E pra família, o Versi, a Renata, o Batatinha e o Reinaldo, que perderam a manzinha hoje. Meu sentimento. A pequena Elisa e o Givanilson e o Luiz Andreoli, grande apresentador. Beijo pra ele. Beijo pro Lomb. Existem pessoas que, por mais distante que estejam, ainda continuam perto. Olha aí. Existem pessoas que, por mais distante que estejam, ainda continuam perto. Lombardo tá saindo de férias. Saiu, Nara. Com as férias. Amanhã a gente volta. Amanhã. Vem terra prometida. Tchau, tchau. Continuou. O que que está acontecendo aqui? Você.